Lista de espera do Sisu já está disponível para consulta de candidatos. Festival Hallelujah reforça a campanha pela doação de sangue e cadastro de medula óssea e o balanço dos afogamentos no litoral cearense. Agora no JC 24 Horas. Foi divulgado hoje o resultado da lista de espera do Sisu para o segundo semestre de 2023, que já pode ser consultado na internet. Os candidatos que manifestaram interesse em participar dessa lista de espera do Sisu já começaram a ser convocados pelas instituições de ensino superior para efetuar a matrícula nas vagas ainda disponíveis. É de responsabilidade do candidato observar os prazos e documentos exigidos para essa matrícula. O Festival Hallelujah 2023, considerado o maior festival de música católica da América Latina, começa no próximo dia 19 e segue até 23 de julho no Condomínio Espiritual Uirapuru. Serão disponibilizados postos de coleta de alimentos e o posto de coleta de sangue. No ano passado, o Festival Hallelujah recebeu mais de uma tonelada de alimentos e fechou os cinco dias de evento com 878 bolsas de sangue coletadas pelo Emossi. Pelo menos 263 pessoas foram salvos de afogamento entre os meses de janeiro e junho em praias do litoral cearense. Mais de 80% dos salvamentos ocorreram na Praia do Futuro, 15% dos resgates foram em Calcaia, na região metropolitana de Fortaleza, e 3% em Jericoacoara, 2% em Aracati. O JC 24 horas fica por aqui, eu volto com outras notícias ao longo da nossa programação. Logo mais você acompanha outras notícias também no Cidade Alerta Ceará e no Jornal da Cidade às 7h15 da noite. Até lá.